Boa tarde a todos, então, é um prazer e uma honra ter uma convidada aqui, que é a Ana Hester, que fez a graduação aqui no DI, na Engenharia da Computação, de 92 a 97, o mestrado de 97 a 99, durante esse tempo ele trabalhou no Tecraf, como iniciação científica também, e depois a gente fez uma carreira da Microsoft, sim, muito rápida, e hoje em dia é vice-presidente de Engenharia da Microsoft, então, realmente é um exemplo a ser seguido, e a gente está muito feliz que ela me avisou há alguns dias, ó, estou no Rio, vou passar aí, ótimo. Então, seja bem-vinda, Ana. Depois nós temos o Bruno Feijó também, que é o professor titular aqui, acho que todos devem conhecer, é coordenador do ICAD, de Games, é membro da Comissão Central de Carreira Docente, vice-diretor, não existe esse cargo, mas ele é meu vice-diretor, ele atua na área de computação gráfica, de games, de IA, de realidade virtual, tudo mais. E a Suni Inagaki, que foi minha aluna de Flutter, daí eu conheci ela, e ela logo se destacou como uma aluna não só muito competente, mas muito responsável também, muito proativa, e depois ela me mandou o currículo dela, eu fiquei muito impressionada, ela já fez a instituição científica desde o primeiro semestre, e já participou de conferências, e já fez estágio no exterior, lá na Espanha, ou seja, ela não para, pelo jeito, né? Então, é um prazer que a Suni está aqui, é por ser mulher também. Outro detalhe é que ela é bolsista filantrópica, então desde o começo ela ganha a bolsa filantrópica, então ela estava incentivada por essa necessidade, ela fez tudo isso e tudo mais, então está de parabéns, e aí a gente queria bater um papo com todos vocês, bem, eu sou o Marcos, aí quem quiser depois ver no meu CD aí. Então é isso, então eu convido vocês, aliás, muito obrigado pela participação de todo mundo, e eu queria falar um pouquinho sobre alguns aspectos que estão nos preocupando aqui nesse país, ou nessa área de computação toda, né? Que essa falta de recursos humanos, de mão de obra qualificada, pelo menos assim, tão qualificada, quanto os alunos que saem de uma PUC, de uma UFRJ, de uma USP, de uma Unicamp, de uma UFMG, né? Que existem muitas universidades, pelo menos, muitas, muitas, né? Mas as boas, poucas, tem poucas boas universidades que formam bons alunos, né? Então, levantar essa questão e ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. No caso da PUC, tem o Agravante, né? Que é uma universidade particular, então tem uma mensalidade alta, mas por que a UFRJ não forma 200 alunos por ano, né? Não sei também, mas eles, aparentemente, também não formam tanto. Então, é isso, eu queria passar um pouquinho, uma rodada para cada um falar um pouquinho de si, talvez, de se apresentar um pouquinho mais do que eu fiz e da sua opinião sobre isso. Então, eu vou começar com a Ana, a Ana de A, então, por isso, eu falei Bruno de B, eu sou Emílio e depois. Podia ter feito o inverso, meus irmãos. Não, pois é, eu sou bem garota da PUC, porque eu fiz engenharia de computação, depois mestrado, e antes de entrar na universidade, na PUC, porque eu fui para o colégio, colégio teresiana, aqui na Marquinhos São José. Então, é engraçado, até na empresa, quando eu estou fazendo apresentação, e falaram, a minha vida toda, eu estudei na mesma rua. E depois eu marquei São Vicente, e depois eu quis realmente conhecer outras partes do mundo. Olha, eu estava falando com o Marcos nesses dias, com o Bruno, a minha lembrança da PUC é a melhor possível, assim, ainda mais os anos finais, né, de engenharia, de engenharia de computação, depois mestrado, porque realmente foi quando eu aprendi algoritmos, a programar, quando eu entrei na empresa, mas eu só comecei como programadora mesmo, divulgando, fazendo programas, então, ajudou bastante, tem que ter estágio, mas também essa vontade de inundar, né, de fazer coisas novas, e talvez tenha ajudado, porque eu sempre fiquei meio na dúvida se fazia doutorado ou não, então, o jeito que eu resolvi a questão, vou fazer o trabalho ficar interessante, e aí levando, né, essa vontade, mas dentro da empresa, eu acabei fazendo um caminho, assim, de programador, de gerente de software, e depois é que terei mais, assim, gerente de equipe, e quando é nesse cargo que eu estou agora, a gente lidera times, né, são produtos globais, é isso, eu ainda estou aprendendo muito, gostando muito, e dessa vez eu consegui ficar mais no Rio, todo mundo já voltou, né, de pé de Natal, mas normalmente eu venho aqui e estou todo mundo, sei lá, em luzes, alguma coisa, assim, de pé, né, é isso. Legal, legal, obrigado. Bruno, você quer falar um pouquinho? Não, eu quero de novo dizer a satisfação imensa de ter a Ana aqui conosco, né, Ana, você mesmo que não queira, você é uma referência não só para as meninas, mas também para os meninos, no sentido de que você está no ápice da sua profissão, né, está no topo do ecossistema de tecnologia do planeta, né, no local que você está, e isso é inegável, as pessoas ficam encantadas e querem saber como é possível, né, seguir uma trajetória tão bem sucedida como a sua, né, então é muita satisfação que a gente tem em ter você aqui. Eu acho que essa questão de apagão de mão de obra que o Marcos colocou, né, de fato, acho que mais contundente aqui no Brasil por N razões, né, e a gente precisa pensar juntos em como superar isto, né, mas um dos itens é, de fato, a geração de pessoas de altíssima qualidade, né, e esperamos em um número maior, né, que a PUC por si só não pode suprir, né. mas essa visão de escassez de mão de obra nos Estados Unidos também existe, Ana, e o que é que se pensa, né, como solução para isso, acho que é uma primeira pergunta que eu gostaria muito de lhe fazer, né. Uma outra seria mais técnica, porque a gente está tentando acompanhar quando vê notícias dos nossos alunos e sua em especial, né, mas aí é mais para entender esse momento da Microsoft que eu deixo para depois para te perguntar. Não, tá bom. Não, o fenômeno do Apagão é mundial, né, e eu acho que o que aconteceu é que com a pandemia, né, o Covid, né, teve muita gente resolvendo ir sair do mercado de trabalho, né, e o, vamos dizer, os cursos também deram uma diminuída, mas agora, na verdade, o que está vendo é uma explosão do mundo tecnológico, né, todas as empresas que estão em tecnologia de, vamos dizer, Netflix, né, Microsoft, Google, todas as grandes, o número de usuários está explodindo, o número de pessoas, né, querendo usar a computação para aprender, né, a universidade, a escola está explodindo. Então, essa demanda do software mesmo, né, tecnologia. Então, para quem está no ramo, é muito legal, né, porque você está vendo, nossa, não só eu posso estar trabalhando para melhorar o negócio, mas eu posso ajudar a sociedade, né, quem não lembra do começo da pandemia, né, mal, sei lá, os zooms da vida, os teams, né, confusão que era, e aí imagina um time, né, de programador, e o Gênero, eles estão tentando, não, eles estão naquele vídeo, estão se perdendo, não sei o que, precisa de mais pessoas na tela, não sei o que. E é isso que é muito legal, tá, no ramo de computação, porque a gente está agora no auge do que acho que todo mundo, né, na sociedade está fazendo, você vai pagar o negócio, né, com o seu telefone, não cumpra mais o cartão de crédito, e, mas, mas, do lado pessoal, foi um ano muito difícil, também, né, para indústrias, para as famílias, então, o que eu acho que está acontecendo agora é o interesse maior das empresas, das universidades, em ser flexível, em atrair, vamos dizer, as pessoas que ou resolveram sair do mercado de trabalho, ou nunca optaram para dar uma carreira por um motivo ou outro. você é mulher, né, eu, eu, até olhando-se lá, é, ondas no Rio, eu lembro-se dessa, crescendo no Rio de Janeiro, né, com aquele dilema de, será que eu quero fazer uma carreira mais de esportes, né, ou de, de tecnologia, então, para, para as pessoas verem essa carreira em tecnologia como uma coisa que realmente pode ajudar a sustentar, manter, até quando você tem outros jovens. Então, eu gosto muito, eu tenho um lado muito optimista dessas crises, porque eu acho que sempre que tem uma crise, existe uma, uma resposta, né, da sociedade. E o, e o que eu vejo é que o clima de, não, então vamos, vamos ajudar os alunos a se formar, a terminar o curso, é isso mesmo que tem que acontecer. Obrigado. Muito interessante mesmo, quer dizer, a gente fica querendo monopolizar as perguntas, tem mais duas perguntas para a Ana, que eu deixo depois da, da Suemi aí também fazer a sua pergunta. Obrigado, Suemi, fica à vontade para resumir um pouquinho a sua breve carreira de estudante ainda, se está ainda na graduação, mas ainda já com resultados bem interessantes, então fala um pouquinho da sua carreira e uma pergunta, já vou deixar na pergunta, é por que que você optou por fazer computação, já que isso aparentemente é uma carreira que infelizmente as meninas não vêm com tanta, tanto glamour, assim, por que que você decidiu não, é a computação que eu quero? Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz quando recebi, estou bem feliz mesmo, e sobre a pergunta, eu nunca pensei, na verdade, assim, com clareza que eu queria fazer computação, foi muito sorte de ter conseguido escolher a carreira certa, porque eu não me vi, eu não sabia nada de programação, não sabia nada de computação, e realmente me identifiquei muito quando comecei o curso e hoje tenho certeza que escolhi o curso certo, mas a motivação foi, acho que, por acaso. Legal. Então fala um pouco das suas ambições no futuro, rapidamente. Eu, atualmente, pretendo seguir carreira acadêmica, eu fiz alguns estágios de desenvolvedora aqui no Brasil, eu gostei, mas eu acho que eu gosto mais da carreira acadêmica, quero fazer mestrado, doutorado, e aí, não sei, talvez ser professor universitário. Legal, legal, obrigado. Ah, joia, é... Aliás, Marcos, se eu pudesse quebrar o protocolo, não sei como é que está planejado, mas essa última... Nada planejado. Essa última fala da Suemi foi muito interessante, no sentido de que é natural essa vocação dela, por isso que ela não sentiu, isso é muito bom, e também quando ela fala que quer seguir uma carreira acadêmica, isso me leva até a uma pergunta que eu ia fazer para a Ana, que é o seguinte, eu me preocupo atualmente como a academia está se comportando, no sentido de que ela fica nessa busca só olhando artigos, que eu brinco que são caçadores de A1, que A1 é a classificação da CAPES para determinados journals e congressos, e esquece do restante. Isso só aumenta o gap, na minha opinião, antigo, que existe entre academia, indústria, mercado, termina não se falando. a PUC, em particular, o departamento de informática, é muito feliz em lidar com isso há muito tempo, o Tecgráfico é um exemplo disso que você viveu, mas é uma preocupação sempre constante nisso. E eu sempre admirei a Microsoft Research pelo que ela representa, na minha opinião, que é esse encontro entre esses dois mundos, que eu acho que é a conotação que a gente deveria prestar muita atenção daqui para frente, não só essa transdisciplinaridade, mas também essa integração maior entre o que hoje a gente chama de academia e o que a gente chama de mercado. Não dá para separar entre ciência pura e aplicada, isso é um erro já antigo, a inovação ela nasce desse entrosamento e não há um melhor ou mais nobre que o outro, muito pelo contrário. Então, acho que isso é... Eu gostaria de saber a tua opinião, Ana, que viveu esse mundo da Microsoft Research e também viveu o nosso mundo, se essa minha impressão é correta e se isso também pode guiar a Suemi nos seus próximos passos. eu acho que a atitude da Microsoft Research é também mérito de todos os pesquisadores que formam a Microsoft Research e eu acho que isso é uma lembrança de que em qualquer lugar que a gente vá, vocês aqui como membros da pública ou empregados que são da Microsoft, a gente pode levar nossas influências. No caso do Microsoft Research, eu acho que o grupo de pesquisadores sempre fez muita questão de integrar a pesquisa com a parte de desenvolvimento da empresa e querer colaborar com outras partes do mundo. Eu acho que isso aconteceu pelo fato dos pesquisadores mesmo serem internacionais, multinacionais. Mas, obrigado, coronavírus, pelo seu elogio. Eu acho que esse compromisso com o criar, com o implementar, concluir e ter um impacto e um resultado e um benefício para a sociedade, eu acho que é, na minha opinião, mais importante do que o artigo em si solto sem uma integração com a sociedade. Eu acho que isso é bem novo. Eu acho que é importante. Eu queria só ressaltar a importância de startups, porque as startups que se formam a partir de grupos de alunos, muitas vezes eles têm também uma visão de mercado muito mais abusada do que a academia. A academia fica ensinando ou dando competência para as competências básicas, mas não olha o mercado. E as startups justamente têm essa coragem, olhar o mercado e tentar ver algum produto que seja interessante. Então, eu acredito muito na importância de startups e, tanto do ponto de vista da academia, para, de certa forma, ter uma relevância maior na sociedade, como das empresas que olham também para startups, porque elas não têm braço para fazer as pesquisas todas. Então, tem que, assim, terceirizar, de certa forma, parte dos desenvolvimentos de pesquisas e não querem se arriscar também. Ou ver se a empresa lá consegue alguma coisa no mercado. Se conseguir, aí depois compra ela, mas no começo vai apoiando. Então, eu acho, talvez, nessa procuração, assim, tem a Microsoft First Search, que é um instituto de pesquisa, mas é muito caro, provavelmente, para uma empresa, ou seja, só o Microsoft consegue ter um instituto. Agora, para empresas menores, para universidades menores, as startups são o buffer, basicamente. São o elo entre a academia e o mercado. Não sei se alguém quer comentar sobre isso. Essa noção do risco, de você tentar uma coisa, o compromisso de dar certo. Eu gosto desse compromisso. Mas, eu queria puxar a sardinha também para a influência da universidade, vamos dizer, nas empregas também, porque também acho que você deixando solto, eu acho que o mercado tem tendência a se preocupar com o que está acontecendo agora. E esse, eu acho que é a cultura de estudar o que realmente está por detrás, de investir em uma coisa que, de repente, não só está aparecendo agora. Isso é uma coisa que vem mais do ramo de estudos. E eu lembro, Bruna, você falou no ICAD, eu lembro que no ICAD foi formado com o TecGRAF. Eu acho que essa mistura de ter um estágio, um projeto que está aplicado, no caso, era um projeto simples, Petrobras. Muito certo. Eu acho muito bom, porque tem aquela aplicação séria, mas o, não, vamos aplicar na nossa última estrutura de dados ou algoritmos, na época, eu acho que era computação gráfica, que era o grande bambambã que a gente estava fazendo. Então, puxar a sardinha para a importância da universidade também, porque sem isso não está certo. Nesse sentido, eu queria só comentar aqui, acho que o Bruno até mencionou isso na nossa outra conversa, estão surgindo essas graduações rápidas oferecidas por Google e outras empresas que diziam assim, transformam você em um ano. Será que isso dá certo? Porque a minha percepção, eu acho que não dá certo, porque todo estudo é uma maturação do aluno. O aluno tem que, aos poucos, ir aprender das coisas, ter uma experiência maior. Então, não dá para você ir em um ano inundar para a pessoa com conhecimento sem ter tido a experiência de fazer. Na mais informática, aluno tem que ser a experiência fazendo, não é aprender, é fazendo mesmo. Então, tem que ter muitos projetos em paralelo para os alunos conseguirem aprender. Então, algumas pessoas reclamam até uma fundação que nos apoia e pergunta se não dá para importar a graduação. Não dá. Não dá para importar. É esse tempo mesmo que demora. É esse tempo que demora. mas antes de perguntar para Suemi, quais seriam as suas sugestões para melhorar a nossa graduação? Atualmente, acho que nenhuma do jeito que está. Está ótimo mesmo. Tipo, eu lembro que no primeiro período, olhava para os alunos do oitavo e falava, meu Deus, eles sabem muito. Agora, eu vejo que estou no oitavo e estou na posição deles. Fico muito feliz de ver minha evolução ao longo dos anos. E eu estou muito satisfeita mesmo com a graduação. Não mudaria nada. Olha, eu arriscaria dizer que a Suemi talvez encarne aquele tipo de aluno que a gente sonha em ter, em que é responsável pelo seu próprio desenvolvimento, seu próprio aprendizado. porque a universidade para mim é mais esse ambiente intelectual que é insubstituível, como a Ana falou, é um papel que a empresa não tem nem tempo para isso, nem tem coragem em alguns momentos para isso. E é no ambiente da universidade em que o aluno é responsável por pensar, por procurar suprir conhecimento. E esse ambiente é o que torna a universidade tão atraente. Mas eu acho que nem todo aluno é como a Suemi, não. Eu acho que o aluno mediano precisa de mais orientação porque ele não é capaz de ler nas entrelinhas, ele não é capaz de buscar informação e traz para os professores. o nosso sonho era que isso aconteça em larga escala. O aluno estuda e o aluno vem desafiar o professor, ele vem questionar, ele vem querer dar um passo mais à frente. E é dessa interação que a coisa evolui muito intensamente e rapidamente. Mas eu fico satisfeito de que a Noemi viu uma estrutura bem pensada porque ela é muito bem pensada mesmo, a gente discute muito sobre o que é importante e o que deve constituir o currículo. Mas, mesmo assim, não estamos satisfeitos e queremos um passo ainda mais à frente. Mas eu acho que é essa riqueza intelectual que encantou a Suemi para querer continuar na academia. Eu acho que é o grande atrativo mesmo esse ambiente de pensar, pensar além do horizonte, esse questionamento constante, esse inconformismo, eu acho que é essencial porque a empresa também não evolui sem isso. você comentou sobre alunos que são mais fracos no começo, nessa nova graduação que a gente está pensando, a gente está pensando muito também em engajar os próprios alunos mais avançados ou mais maduros na tutoria e na monitoria de alunos, de outros alunos. porque a gente acredita que os próprios alunos é uma honra para eles poder contribuir e ensinar ou ajudar outros alunos. Então, acho que a gente tem que criar uma comunidade de alunos que se ajudam mutuamente. Então, não precisa ter um professor para tirar dúvidas. Eles mesmos conversam entre si e se motivam e dão uma dica que tem um laboratório lá que tem uma vaga não sei o quê, tenta ver se tem um projeto para você. Eu acho que essa comunidade que a gente tem que criar e acho que já tem, acho que obviamente alguns alunos já fazem e tudo mais, mas a gente tem que ter uma estrutura para isso já, na verdade, com bolsas para esse tipo de forno. Então, a gente está trabalhando nisso, se tudo é certo esse ano talvez tenha alguma notícia boa com relação a financiamento e a contratação de professores novos e tudo mais, tentamos empatarão. E com a ajuda da mais pessoal, claro, não é? Vamos bater. Legal, legal. Mas eu me lembro que a Ana acabou de falar há poucos momentos sobre a importância de que a universidade tem. Eu acho que ela também mencionou a oportunidade da crise, então a crise gera momentos e eu diria que o Marco se aproveitou muito dessa crise, porque ele está fazendo essas inovações todas, eu acho que não conseguiria se não fosse a crise, a crise que eu falo da pandemia, a pandemia deixou que a gente experimentasse determinadas coisas, ousasse, que antes eu acho que seria impossível de fazer. Eu tinha alguns momentos da minha vida acadêmica que eu era fã de uma escola francesa chamada Escola 42, a Ecole Carlante de, é uma escola sem professores, eu achava aquilo o avanço máximo, sem professor, o professor atrapalha, então esse empresário francês, que dizem que é o Steve Jobs francês, ele então bolou essa Escola 42 onde não existem professores, então o aluno ele é totalmente responsável e tem que procurar as soluções por ele mesmo, encontrar fontes de conhecimento e organizá-lo, óbvio que há um bando de professor, mas tudo escondido por detrás disso, mas não precisa ser tão radical assim, mas eu acho que as inovações que passam pela cabeça do Marcos, eu acho que é possível por causa da crise, a crise deixou a gente experimentar determinadas coisas que antes ninguém ousaria fazer, eu espero que a gente retorne para um outro ponto que não seja igual ao anterior e aí alunos como a Suemi vai aproveitar mais ainda esse ambiente rico que a gente quer e o outro ponto que eu acho que tem toda a diferença você se lembra a contratação da assessoria de comunicação se o departamento era tímido ninguém sabia nada e a gente botou a boca no mundo olha só isso que a gente está fazendo lua aos laboratórios aqui nos professores canal do youtube de repente a gente ficou visível e aliás eu só conheci você via no entendo de certa forma então tipo assim essa acho que a PUC talvez outras universidades agora estão se abrindo mas estão muito fechadas muito enclausuradas dentro da fábrica de paper deles etc sem essa preocupação com a sociedade e com isso e com isso você se abre você eu gosto de dizer que a gente tem uma vitrine de pesquisas as nossas pesquisas estão na vitrine as pessoas olham bem e tudo mais escolhem que legal não sei o que é isso nós somos muito tímidos Marcos é impressionante eu fico imaginando qualquer você é tímido eu não como como departamento como universidade porque imagina só um outro departamento que fosse o berço da linguagem lua é algo que você fala dia sim dia também porque é uma linguagem de impacto global é um feito e tanto e isso a gente acho que não precisa falar todo mundo sabe e eu acho que não acho que tem assim como lua vários outros outras inovações e outros produtos que aí sim foi outro passo importante essa questão do marketing do marketing no sentido de mostrar o que é que a gente tem o que é que a gente faz e qual o impacto disto a gente tem pérolas aqui que as pessoas podem não perceber não eu senti isso um pouquinho a necessidade de comunicação porque tipo assim no meio acadêmico o DI da PUC obviamente é muito conceituado quando você vai para uma banca a gente é respeitado como professor do DI porque a gente já formou muita gente aqui no Brasil mas isso no meio acadêmico a indústria não sabe de nada na verdade então se você não se comunicar para a sociedade é só a academia que vai saber isso não basta para a gente hoje em dia a gente precisa muito mais a gente precisa ter esse contato com a coisa às vezes nem a academia sabe eu acho se brincar a gente tem que ficar repetindo que a gente tem a Clarice como a inventora da engenharia semiótica a gente teve o Júlio como um dos mentores de requirement engineering então a gente tem uma galeria sem falar meus fundadores o próprio Lucena o furtado furtado para mim é uma pérola que a gente tem no nosso corpo de professores às vezes talvez nem a própria Ana saiba mas o furtado ele é o o único brasileiro que ganhou o prêmio Peter Chain de banco de dados eu brinco que o furtado é o nosso prêmio Nobel de banco de dados por causa disso mas o furtado o livro francês arcaico ele é uma figura conhecida entre os especialistas de literatura arturiana do rei Arthur por isso que ele é parceiro especial comigo desse conceito de narratologia computacional do poder do poder da narrativa e como pode isso ser colocado de uma forma computacional então o furtado para mim é outra pérola que precisa falar sobre ele e assim em outros tantos então isso é muito legal legal a gente acho que já conversou um pouquinho eu gostaria de pedir uma fala final de cada um de vocês sobre como resolver esse problema talvez vamos começar com a sua Emílio se quer falar alguma coisa que eu seja só agradecer sobre o tema no geral eu acho que é importante ter uma conscientização dos alunos mesmo porque eu vejo que muitos colegas estão fazendo faculdade pensando em sair já o mais rápido possível para conseguir emprego mas eu acho que se tivesse mais conscientização para eles mais informação para eles da importância da universidade eu vejo que é muito importante porque eu quero seguir essa carreira mas talvez para quem quer ir para a empresa também eu acho que é importante essa comunicação toda que a PUC está fazendo também que já linkando com essa parte do marketing que eu vi que foi marketing para mim também que era aluna da PUC que eu não conhecia muitos professores eu não conhecia o que eles faziam eu acho que foi importante tudo isso e que cada vez mais tem que ser falado e os alunos tem que ouvir eu acho é isso e obrigada já é meu prazer ter você aqui na nossa conversa Bruno quer falar eu só queria também assim elogiar essa iniciativa de juntar essas pessoas todas inclusive um membro atual do corpo de alunos eu acho que é importante esse diálogo essa coisa horizontal em que o professor aprende com o aluno acho que uma das coisas boas dessa crise e dessa interação maior é o professor entender que aprende com o aluno o aluno traz informação também o aluno mostra novos ângulos e a Ana espero que ela torne sempre uma figura presente aqui no nosso meio aqui independente de Microsoft ou não porque você é esse exemplo que os alunos e nós também professores a gente admira bastante obrigado por sua visita tão legal voltar aqui ver você Bruno já não vejo há um tempo nossa mas eu quero voltar mesmo eu estou muito assim interessada em ajudar tudo que está se formando e está pensando na carreira dá uma força mesmo dá incentivo a gente fala inglês sempre porque olhando assim para trás e vejo esses anos que eu estava na UC estudando e aqueles dois anos mais de mestrado não é para puxar o saco não mas realmente dá aqueles dois anos de diferença você sabe um pouquinho para você não eu acho que eu posso até bolar coisas e eu acho que é isso olhando para trás que eu valorizo mais você está falando dos amigos de ter vamos dizer alguém que é aluno também escrevendo artigos a frente essa sensação que é tudo uma se você estudar um pouquinho mais você vai pegar também vai aprender até que chega um ponto que você pega e consegue fazer e consegue tocar seus sonhos também então é isso eu estou bem querendo incentivar ser mentora não importa a empresa para casa eu estou empregada e eu vou tentar ajudar e não fazer essa parceria mas o pessoal brasileiro tem uma reputação tão grande no setor tecnológico então tem orgulho também é isso foi ótimo te conhecer posso ver já sei como te encontrar muito bom obrigado Ana eu gostei muito também desse bate-papo eu quis estender demais vai ser uma conferência de duas ou três horas para não cansar e com a constelada está bem frio aqui mas vocês não estão sentindo mas aqui está bem frio eu queria chegar na volta com um resfriado mas foi muito bom e eu acho legal e eu espero ter no futuro outros desses debates espontâneos uma visita a gente coloca algumas pessoas conversa bate o pago porque eu acho muito importante essa troca como o Bruno falou deixa eu ouvir também dos alunos dos ex-alunos e dos atuais alunos quais são os problemas ou o que eles estão vendo e enquanto isso pode ter certeza que nós estamos assim sendo muito empenhados em melhorar cada vez mais o curso aqui já anunciamos o que a gente quer fazer e que a Ana quer já mencionar rapidamente misturar graduação de graduação na verdade de tal forma que testandos e doutorandos trabalhem junto com alunos de graduação e despertem o interesse em pesquisa e tudo mais por sua vez o aluno algumas vezes de graduação ele tem mais conhecimento que a boa ferramenta com alunos de doutorado no Rio ainda então eles se ajudam essa lideração e essa junção essa conexão de empresas com grupos de alunos ou seja como se fosse um estágio aqui no campus na verdade ou seja as empresas vêm para fazer o estágio ou é quer dizer não estágio elas vão incentivar com problemas e vão acompanhar os alunos mas o estágio vai ser sendo aqui de tal forma que o aluno não perde muito tempo com o deslocamento porque no futuro vai ser também um pouco online os alunos vão poder fazer online então não vai ter muita essa parte de deslocamento já vai ficar mais fácil muitas vezes mas a gente acredita muito em si e é isso eu acho que a gente está trabalhando o tempo todo para tentar tornar o curso mais interessante e e que o DI seja cada vez mais reconhecido no mundo todo como um departamento de excelência que informa pessoas excelentes realmente eu brinco com o Bruno que eu quero que o DI seja a Stanford e os Tópolis falando de uma ruizinha que é o dinheiro mas a gente vai ter uma palpeirinha entendeu mas a gente vai ser a Stanford e os Tópolis a gente discorda a gente discorda se é Stanford ou se é Harvard eu brinco com ele que Harvard é por causa do endowment o maior endowment dos Estados Unidos é Harvard isso é verdade tem as palpeiras tem as palpeiras entendeu é como a minha é uma coisa tem praia tem praia mas aqui tem praia e tudo mais tudo mais é uma hora gente muito obrigado foi um prazer e esse outro dia outro casal valeu tchau 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 tchau